O que é que eu vou fazer? Não sei se é possível Que player esteja com você? Tô quase decidindo não ir pra cá é morro Ficar nessa onda aqui de fazer a missão secundária Vamos dar até E pra sempre 201 É de boa Essa ilha não tá 100% Fiquei dando satisfação ver a ilha não 100% Quase o pano, qual é o nível que eu tô? 24, ainda não abriu nada Acho que é 26 o próximo nível Qual o nível de 23? Pode bater cara Vocês não arrancam meu escudo Eu não sei porque o dano desse bicho é tão baixo assim Acho que tem resistência alguma coisa que ele faz Deve ser baseado em alguma coisa que eu tenho resistência artificial Se espira é uma parada Ah pera não Eu nem sei se eu tô nível máximo Vou dar uma olhadinha aqui Não, ainda tem mais um nível Depois eu vou botar Depois eu vou botar A porrada Carregada Do pesado Também Geraldo é uma espada China Tem jeito Um bichinho ali Não decola não Aí foi sal não velho Partiu bicho no meio Azul e inflada Não parece incomodar as sereias porém Devem ter pego ela logo que se afogou A lâmpada de queira vai se provar bem conveniente aqui Vamos equipar Nunca usei uma bomba nesse meu Deve ter até uma conquista pra isso Piedosa Freya Perdoa teus filhos Eu devia acompanhar a noiva do nosso irmão até o casamento Mas uma tempestade nos cercou e nos derrotou Está tudo perdido Agra está morta O seu dote naufragado É uma mácula na honra do clã Perdoai-nos nobre Freya Pare Miquel Freya não pode apagar a nossa vergonha Somente o sangue pode Vamos fazer o que tem que ser feito Lá, perto da árvore Rezaremos E então Acabaremos com isso Sim Tem razão Será melhor assim Pegadas Para onde irão? Eu já estava aqui Eu já estava aqui, cara É Honra de Skellig Escolheu morrer em vez de viver Sabendo que tinha desapontado o irmão É, isso adiantou muita coisa não é? Alguém diz que eu deveria ter lido essa carta Aqui não, vaza, vaza, vaza Apenas zoada aqui lá tem tudo E tem uma chave e tem um baú, né? Não, como é que eu faço para ver aquilo? Carta do pai de Agda para Timon E aí 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 Eu sei que dizia onde é que tá o baú que essa chave abre Marcar uma viajada Isso ilustra o quanto eu não gosto de cavalo Duzentos e poucos metros de treze ainda preferia pé Música Eu não vou deixar de ver. Eu não vou deixar de ver. Eu não vou deixar de ver. Vamos fazer uma estrela. Tenho más notícias. Infelizmente, Águida está morta. E os seus irmãos também. O quê? Como? O que está dizendo? Uma tempestade destruiu o barco deles. Águida morreu. Os seus irmãos acharam que tinham te decepcionado e não puderam viver com a vergonha. Eles escolheram morrer. Encontrei esta carta. Pode te ajudar a aceitar. Uma carta? Isso é tudo o que resta deles? Desculpe, mas não encontrei mais nada. E a chave do baú? O que é de mim? Deixa eu ver aqui. Tem mais missão. Tem missão até umas horas aqui. Doze é o mínimo. Imagina isso sem viagem rápida. Essa ilha. Ixi. Acho que isso aqui é o mesmo espaço. Eu já estive lá, velho. Que bosta. Inclusive, fiz três missões de uma vez naquela ilha, velho. Vai. Já chegou com o bicho. O que é isso? Eus, o que eu quero morre dentro dele? Eex... cadê minha besta? E a gente vai me proteger não, essa garrafa vai roubar rápido. Eu acho que vai! o problema desse lugar aqui é a movimentação ele vem muito ingreme nas bordas não, tu é doido, ele ia pular de cabeça em cima do barco nem reclamar de morrer pulando desse jeito não era para ter descido não, eu já matei esses caras não, eu não sei usar de flecha não, eu não sei usar de flecha pera aí pera aí porra que ele não deve ser do que eu to pegando fogo é uma bagaça todo mano a mesma vez o cara pode ter pego esse chifre bom agora é só entregar o chifre o problema é a caminhada até a viajar e aí Olá a louca selagina gira para você não morrer de graça oh no tepilame farol E aí De novo ele vai fazer a mesma coisa cara, por que Geraldo, ele tá querendo se matar assim, se matar de susto, o luto demora muito, atrasa minha vida desse jeito, ele tem um bicho que vai ficar pentelhando para não poder pegar a velha rata, 15 minutos, duas missões, que é porque eu saí fazendo partes sem concluir nada, pegando coisa no meio do caminho. Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês trouxas vão fazer quando não houver mais basilismo. Quando não tiver mais bicho, ele vai começar a caçar um ano. Muito simples a resposta. Tem bandido em tudo que é canto nesse mundo. O que eu tava vendo uma parada aqui é que a escola do gato é a escola do dano. O que você está olhando? Eu achei que era, sei lá, eu tô pronto. É melhor do que a do lobo, inclusive, por isso que minha vontade de ir atrás do lobo diminuiu. Saudações, viajante. Peguei o seu chifre roubado de volta e eu matei os ladrões. Isso é uma pena, eles não eram homens maus. Não me deram escolha. Onde está minha recompensa? Pegue e da próxima vez mate alguns malditos monstros. O cara ainda foi ruim, rapaz. Ah, menina. Hum, esse eu não sei como é que faz ainda. Bom. Hum. O próximo é 26. Subi tudo de novo. Vou pegar uma viajada. Meu pai vai me matar. E aí ele vai matar Ava? Meu pai não vai matar ninguém. Mas tu não pode ficar com ele. Eu tenho a impressão que você ficar ali do lado ou ir na conversa. Eu vi numa daqueles pips quando tá carregando. Respeita o bruxo. Respeita o bruxo. Tá certo mesmo. Respeita o bruxo. É... Agora eu vou lá. Pegar aqueles três interrogações. Eu tenho espaço no bolso pra carregar essas coisas. Opa, deixa eu marcar aqui. Eu sempre esqueço de marcar aproveitando que o mapa tá aberto. Eu já tô com umas porcaria aqui no bolso. Olha. Será que é menor do que a minha? É... Ah, era a minha. Eu que não equipei. Puri. Eu não tava conseguindo usar. Eu sou negra também. Pai, é horrível. Como se... Como se alguma coisa estivesse me rasgando. Valeu, Ferreiros, cara. Obrigada, bruxo. Tem esconde? Eu sou negra essas coisas tudo pra ele. É verdade que dizem. Tu deixou um cavaleiro negro seguir livre na última invasão? Terceiros decentes vivem aqui. Você voltou? Compre esses lix aí, na moral. Deixa eu dar uma olhada. Olha. Trinta e nove conto. Trinta e dois. Ai, já me lembrou de um peso desnecessário. Até logo. Veleje bem. Falando em velejar, acho que é mais vontade de um velejar mesmo. Se eu velejar até lá, no lugar que eu tô indo, tem justamente um barquinho. Poxa. É outro dia. Se eu velejar. Se eu velejar um barquinho lá. Já pega as três coisas. Vaza pro próximo. Agora aquilo ali pariu. Ou vai tá em cima da montanha. Ou vai tá dentro de uma cabeça. Esse é o cabelo. Vou ter que eu não saber qual do que é isso. Ixi, choveu lá, fica como arrebelo. Já passou um barco. Não cozinhe. Vou terminar aqui o... Bom, sem interrogação. Está do lado do barquinho, está no limpo do mar. Olha. Já vi até o que é. é a treta deixa eu ver se ta equipada a besta ali ta não como é que faz tudo? ah ela sempre ta equipada pelo besta acho que é só matar esses bichos e a galera vai voltar não tem nada não tem nada não tem nada ah 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 Tem mais uma. Que tal essa prata? Espada de ácido bruxo. Do osso, inclusive. Mas o osso é tanque. Agora tem que matar esses bichos. Agora tem que matar esses bichos. Agora tem que matar esses bichos. Para a tretar. Que coisa chata. Agora. Ah, nojeira. Agora tem que matar esses bichos. Ouviu de sereia? Tenho que deixar em ruínas. Agora vamos ver se ela vai vir. Temos que deixar em ruínas. Temos que deixar em ruínas. Certo? E aí. Quem vai vir? Eu queria me levar esse lugar né? Mas seria mais droga não desce. E agora, como é que eu vou matar esse bicho que não quer brigar? Ainda não sei, não sei.... Então, tem um minuto A tradição, a tradição O cara, pula pra cima do barco... Ele pula o barco o bicho vazou mesmo, sumiu, foi embora aí eu não libero o lugar que os aldeões não param o que não faz completar o lugar agora é feliz o senhor 42 Um lugar nessa área. é a a a a a a a a pares aula 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 questions A estrada Tá difícil Vai que agora vai? Não, continua não quero mais volar Angulação escrota E agora, como que eu luto aqui? E agora, como que eu luto aqui? Mergulha infeliz Isso Agora, como que ele puxa a espada? E não pula Eu posso provar Não pula não pula Olha o tesouro aí Que eu não consigo pegar Que eu não consigo pegar Regulhou, finalmente Perdigou Aqui O cara Demora mais Cadê, velho? O bicho daqui Isso aqui vai ficar incompletável, eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto que se eu começar a ficar mais grime aqui, ele vai escorregar e aí já era é o 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 eu acho que eu fui pelo caminho errado eu estou nessa estrada aqui eu estou de 40 anos 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 O que é isso? Meu medo é isso, tá ruim aí, eu saí descendo a montanha toda, e por isso aí que acabou de rolar, morri, puta que pariu, ai feno, ai feno. Eu odeio esse negócio de queda nesse jogo, tu é doido, quando ele começa a descer você não consegue mais parar, e ai qualquer pulinho a mais, já era. Olha onde ele me traz, olha onde ele me traz, puta que pariu. Esses caras vão ficar vivos pra sempre, que eu não vou matar ninguém não. Vão ficar ali, já burrou aquela cidade ali, já me deixou aqui. Vão ficar ali, já me deixou aqui, já me deixou aqui, já me deixou aqui. Já falta o bicho não tá aqui de novo, pra terminar de laçar tudo. É, essa missão aqui lá do pau, nunca mais. Tá doido, velho. Os caras tão, sei lá, no canto da montanha, dentro, sei lá, por que porra, hein. A entrada deve ser aqui, velho. Mas não vou mais não. Ah, deu no mesmo. Inclusive, vou salvar aqui, para aqui, é do me put não. É o lixo aqui não. Falou, valeu. E aí Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL